Ô, quem tem durex aí? Que cara solta Tá rasgado aqui, ó Tá rasgado Ó os caras subindo aí, ó os caras subindo aí Aí outro! Nãee! Caleb, passa, mano Passa até o final, velho É, passa até o final Os caras aqui é cheio de largar pra cima, mano Nem sei quem cortou quem ali, mano Olha o rosinha, olha o rosinha, vai virar no azul. Oxi, não deu mano. Que sarra, mano. Ah, mano, quando gruda assim é uma bosta. Olha o outro, olha o outro, olha o outro. Quando gruda assim é uma porcaria, velho. Deu uma viradinha pra lá, dava pra dar um ranco. Não, André? Foi mal, mano. Mas aí a linha dele já tava... Tá fecho. Ô, tornei a linha aí, ó. Corre pra lá, corre pra lá, corre pra lá. Enrola, 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 enrola. Enrola, Caio. Desvite o seu, desvite o seu, Caio. Desvite o seu, Caio. Desvite o seu. Desvite o seu, Caio. Olha, aquele é azul. Foi não, Caio. Fui aqui ainda. Ele passou. Ele passou pra te ajudar aí embaixo. Ó, azul, ó, azul, ó, azul. Tá boa, Caio. Tá louco. Bicho, nem desvite, ó. Aí, ó. Não dá nem um sorrisinho. Não, porque eu tô comendo uma rela agora. Não pode comer uma rela agora. Raiva! Nossa! Ó! Aí sim! Esse peixão tá ruim, a gente tá indo no meioão, mano. Tá foda pra desvite. Pior que ele é... Pior que ele é... Pior que ele é azul. Não, esse não. Esse não. Esse aí é do alemão, ó. Pior que o peixinho é azul, no vídeo só vai sair os pepinos mandados. É um peixinho. É um peixinho. Não estica não, mano. Não estica não, não estica não. Aí, aí. Tem esterotis tirando ali, não. Tá aí. Ele vai descer, ele vai descer. Ele deu a largadinha, ele deu a largadinha. Pior aí em cima. Aí que vem, né? Aí! Ó, o do carro não vira, mano. Não vira! Ó, eita! Cara, que pretão! Olha o preto, olha o preto, olha o preto. Já ia vir no preto. No preto. Nossa! Correu pra desgrava. Correu pra desgrava. Eu acho que ele viu minha linha lisa. Será? Mas você vai jogar onde? No Youtube? É. Eu coloquei aquele vídeo lá que o moleque tá morrendo por Nilo. Não, mano. Ele filmou o moleque por Nilo. Nossa! Eu rio naquele vídeo. Eu postei até no estádio. O moleque tá cheio de pico. Caramba! O vídeo tá rodando, hein, mano? Cheio de pico, mano. Cheio de pico, mano. Ô, devia ter colocado o nome do canal, né, mano? No vídeo. É, cara. Eu busquei, mano. Você coloca todos? Ah, porque eu nem... Coloca no piantinho, cara. É. Vou colocar a marca d'água lá, mano. É, coloca a marca d'água no meio. Ô, você coloca, tipo, uns pedacinhos dos vídeos da hora, tá ligado? Aham. Só uns pedacinhos, igual aquele ali mesmo, tá ligado? Um cruze, top. Ah, arrancou o Vitinha, né? Eu sempre arranco. É que essa só... Olha aí, essa Vitinha. Olha aí, essa Vitinha. Olha aí. Olha essa Vitinha. Parece lona de campeão, filha, essa Vitinha. Isso aí é dos pipão, né? Não. Eu arrumei uma sequência aqui. Três segundos, deu pra contar até 10 minutos. Vai, Caleb. Vai, Caleb. É só falar pra Caleb que ele já treme, já. Aí embaixo, aí embaixo, Caleb. Rancão, mano. Olha o Rancão, olha o Rancão. Rancão, Rancão, Rancão. O cara escutou lá do outro lado. Não viu? Não, não. Olha o saco voando lá nesse não, irmão? Vai, ó. Ah, é o Camano, ele beijo. Vixi. Puxa lá dentro, meu irmão. Puxa. A carretilha tá tragando, Jô. Puta hora. Também, mano. Também, mano. Tá foda. Acrapalha o relo pra caralho. Assim vocês tem que trocar, cara. É isso aí, mano. Eita, p***. C****. 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 É ontem, né, mano? Nossa, chuva ontem. Vem do Tom. Vem do Tom aqui, ó. Quem é o Tom? Quem é o Tom? Vem do Tom. Moio. Vamo ver. Vem do Tom. É o de preto aí? É o de preto? É. Beleza. Beleza, beleza Ixi, já deu rabiola lá, ó Não, ele é o coloridinho aqui Ele é o coloridinho, ó Olha lá, cortou o outro lá ainda Foi o outro lá, ó Azulzinho lá Tá largadinha? Olha a felicidade, olha a felicidade Olha a felicidade Apareceu no vídeo Vai Vai, vai Ele cortou o mano aqui, agora ele deu uma olhadinha assim Ah, o peixinho me cortou, mano Não aprende não, passa O peixinho veio subindo, já subiu? É porque se você descer ali os cara vai tudo te cortar, mano Pode ser que os cara escolhe quem eles quer enlaçar, vai pra cima e depois vai isolando